Ei, salve salve galerinha do unboxing geral, tudo bem com vocês? Bora fazer nosso primeiro unboxing aqui da pré Black Friday galera E antes de mais nada lembre-se sempre, dá uma força pra gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá seu like, faz sua pergunta Tento poder responder todo mundo aí. Galera, Black Friday tá quase chegando, então eu já tô começando a fazer minhas compras Tem muitas promoções já aparecendo por aí de esquenta Black Friday E eu resolvi comprar aqui, quem acompanha o último vídeo no canal, você sabe que eu gosto de colecionar os copos Tinha uma promoção aí na Amazon Marketplace de uma caneca da Stanley Comprei e vocês viram o que aconteceu né? Marketplace é dose galera, muito difícil de confiar em Marketplace Mas lembre-se sempre dos seus direitos do consumidor Chegou o produto errado, que não foi o que você comprou, faça o que? Devolva, exerça seu direito do consumidor Então assim, por conta disso eu tô ficando um pouco mais esperto e tenho evitado também comprar É... Comprar produto de Marketplace Galera, essa aqui ó Comprado Amazon Vendido e entregue pela Amazon Tá, então eu achei melhor E acabei comprando um copo Vocês sabem que eu não gosto muito do copo da Stanley Eu prefiro o copo da Coleman Em termos de copo com tampa Eu prefiro ele Eu tava de olho pra comprar um novo Everday Que eu tenho um Everday, eu queria comprar mais um E... Mas eu resolvi comprar esse daqui da Stanley Faz tempo que eu tenho vontade de comprar nessa cor diferente Eu comprei esse... Que é aquele copo dourado, né? Porque é uma cor diferente, é uma cor que eu não tenho E eu falei, cara, eu quero comprar Então eu vou comprar Por que comprar, por que não comprar Complei o... E aí acabei comprando esse copo Quem conhece sabe que eu não sou um grande fã Eu não gosto especificamente por essa parte de metal aqui embaixo Eu acho que acaba batendo, fazendo barulho, estragando, raspando Mas, cara Comprei um ano passado Acabei dando de presente E eu falei, meu Eu tenho um monte de copos aí Canecas diferentes Mas não tenho nenhum copo com tampa da Stanley Então, pra minha coleçãozinha eu tenho que ter um E acabei comprando esse cara aqui Ele entrou na promoção, né? Entre aspas Por R$109,00, tá? Eu tinha... Venho acompanhando os preços Há muitas... Muitos acompanhando os preços Eu não tava conseguindo nada mais barato do que R$140,00 E eu não tava afim de comprar por R$140,00 Apareceu aqui, esquenta a Black Friday O copo por R$109,00 E eu falei, ah, cara, quer saber? Já vou aproveitar E vou... Tinha uma sujeirinha lá dentro Vou aproveitar e já vou comprar Então, assim O copo veio aí dentro da caixinha Da Stanley normalzinho Tá tudo certo aqui Veio lacrado, como vocês observaram Veio com o manual de instrução, como vocês observaram E é isso, cara Não tem muito o que falar, não É... Copo original Mais um pra coleção E agora eu tenho também esse copinho aqui Tá? Eu vou ficar de olho Continuar a ficar de olho Pra ver se eu acho o Everday Eu queria ter mais um, pelo menos Pra fazer o... O parzinho Né? Eu tenho aquele... O Everday vinho, né? É... Então eu quero ver se eu compro agora Com... Com essa questão de eu comprar Desse aqui É... É... Dourado Eu vou comprar se eu compro O Everday azul Né? Que é da cor... Que é o Nightfall Que é a mesma cor da... Da Grauler que eu tenho E é isso, galera Não tem muito o que dizer não Não tem muito o que falar Tem muito o que falar E eu gosto bastante Não trouxe aquele set Com um monte de copinhos no fundo Porque... É... Vocês já conhecem Que sabem que eu tenho Aqui aquela coleção Então... Tá... Tem mais um aí É uma coisa interessante Que eu ia falar aqui, ó Olha que legal Ele veio com... Com... Um pequeno fiozinho aqui Pra evitar que roubassem Né? Ou tirassem... É... O abridor Tá? Que acaba sendo um acessório Que a gente nem usa muito Mas que se tiver necessidade Aí tem o abridor Na mão Beleza, galera? Então é isso Sem grandes delongas É... Tá aí o unboxzinho Do nosso copo Estranho ali É... Maple Que é o nome dessa cor Ela chama Maple O nome da cor É... Dourada Belezinha? Valeu então Abraço Tchau Tchau